Fala galera, tudo bem com vocês? Carlos Peck na área aqui com mais um vídeo para o canal Play com Carlos Peck. Nesse vídeo de hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre todos esses acontecimentos que tem se desenrolado aí, né? Desde o castelo da T5, aí vem o castelo, aí vem o GVG e veio a guerra e eu vejo que tem muita coisa acontecendo e a gente tem que pegar para discutir aqui, tá? Bom, primeiro que o seguinte, para você que caiu de paraquedas e não sabe o que eu estou falando, tá? Vamos lá galera. Eu tenho aqui meio que um ponto crítico da situação que acontece. A gente joga normalmente Warspear Online. Sabemos que é um jogo 2D e que tem uma comunidade ali meio que, enfim, adolescente. Só que eu acho que para tudo nessa vida a gente pode ter um ponto crítico ou simplesmente tirar um pensamento de tudo isso, tá? Do que eu estou falando é da gente analisar as situações que tem acontecido no Warspear, tá? Então eu literalmente faço isso para você que é novato. Eu faço uma análise, jogo, faço gameplay, faço tudo sobre esse jogo aqui, tá? Enfim, trago conteúdo diariamente, tá? Só para você não ficar perdido no meio da fiada. O que acontece é que é o seguinte, cara. Você tem de um lado uma guild, que é do lado das sentinelas, mais conhecido como elfos. Você tem do lado deles uma guild chamada Ancestrais. Os caras, eles são muito fortes, eles já são bem antigos no jogo, eles sempre tiveram no topo de tudo, tá? O que acontece normalmente com esses caras? Eles literalmente acham que são, literalmente, é literalmente, eles acham que são a última bolacha do pacote. Se eles são, eu não sei se eles são mais, tá? Mas eles literalmente são muito fortes. Os caras, literalmente, quase todos os chars que atuam nessa guild já tem as books, né? Enfim, tem vários, a maioria já tem praticamente quase todos os books, ou na maioria tem um ou dois, três books ali. Quando, na verdade, tem guilds dos MCs que nenhum player tem esses books, né? Esses books, literalmente, são algumas passivas que você consegue adquirir matando determinados bosses, que é muito caro, muito caro mesmo, tá? Então, essa guild ficou conhecida por serem, literalmente, ali os caras mais riquinhos, os caras que mais, enfim, qualquer conquista, os caras vão lá e conseguem primeiro, e eles que mandam, e tudo isso. Isso seria ótimo pros elfos se eles colaborassem, tá? Se eles colaborassem. Na verdade, Ancestrais não... Como ela não precisa de ninguém, ela literalmente não tende a ajudar ninguém. Ah, Carlos, mas eu vi a Ancestrais ajudando alguma vez. Sim, eles já ajudaram. Inclusive, eles já me ajudaram. Teve uma vez que eu tava ajudando alguns amigos fazer liga, e alguns personagens da Ancestrais foram lá e escoltaram a gente. Não era eu que tava fazendo liga, mas, enfim, eram alguns dos amigos meus que estavam fazendo liga. E eu sou muito grato por isso, tá? Isso quer dizer que eu não tenho o direito de estar criticando a Ancestrais, já que lá mesmo não tem pessoas tão escrotas. Na Ancestrais tem muita gente boa. Mas eu acredito que em game as coisas se refletem. Em game, a gente vê que os caras, eles literalmente esmagam qualquer um que se põe contra eles. Até mesmo da facção, como já aconteceu em muitos eventos, onde Ancestrais, independente de quem tava com o boss, ou de quem precisava donar alguma quest, ou precisava fazer alguma coisa, eles simplesmente chegam e dominam. É esse o lema da Ancestrais. O poder comanda. O poder comanda. Tá? E por que que isso é muito ruim? Eu já falei em diversos vídeos, cara. Que as coisas que uma guild top do servidor faz, elas refletem lá na base. Lá na base. Se vocês não viram o meu último vídeo, eu vou explicando mais ou menos isso. Eu coloco, por exemplo, como a Armada, que é uma guild lá low, e a Valhalla, que é uma guild que tá no top agora dos MCs. Tá? É. Qual é o direito da Valhalla tem de pisar em cima da Armada? Nenhuma. Assim como a Ancestrais não tem o direito de pisar em qualquer guild low. Tá? Só que pra Ancestrais, como eles não precisam de ajuda, eles literalmente não se sentem à vontade de ajudar ninguém. O que a gente viu na guerra, tá? Foi uma coisa que eu quero parabenizar, tá? A Marvel. Eu quero parabenizar a Spartan. E, enfim, a Atlante também, porque eu acho que a Atlante não foi participar da guerra, tá? E por que que eu estou parabenizando essas guilds? Porque elas não foram pra guerra e a gente quase conseguiu ganhar? Não, cara. Não. Eu não sei se vocês lembram, mas desde os começos lá, desde o começo dos meus vídeos, eu sempre falo que o meu lema é equilibrar. Não é literalmente trazer a desvantagem pra um lado ou pro outro. É equilibrar o jogo. Todo mundo sabe, já tá todo mundo já cansado de ouvir eu falar. Todas essas outras guerras que tiveram foram maravilhosas, cara. Foram emocionantes. Foi tudo de bom. Essas últimas guerras, tá? Essas últimas guerras foram simplesmente excepcionais. É claro que com um ou outro deslize, né? Por devido o servidor não aguentar as batalhas, devido isso, devido aquilo. Mas o equilíbrio que tem se estabelecido agora tá nota 10. Tá nota 10. Tá nota 10 mesmo. Literalmente por parte dos jogadores que tem atuado em peso de um lado e em peso do outro, tá? Mas o que eu parabenizo essas guilds é por conta deles se moverem pra mostrar pra ancestrais que não é eles que mandam no jogo. Porque ancestrais, eles literalmente acham que eles mandam no jogo. Bom, ficou muito claro que sem desconect, os caras não ganham. Vocês podem usar TP, guardião, pode usar o que for, mas não ganham. Por que que vocês não ganham? Por que nós somos os mais fodas de todos? Não. Porque existe meio que uma... É quase que uma palavra chamada noção, tá? Existe meio que uma noção de você sumonar 20 caras no meio de 1 milhão de pessoas. Eles vão ser totalmente dizimados. A não ser que tenha outras guilds pra ajudar. Olha só, cara! Se tiver outras guilds, não é que o TP até faz efeito? Nossa, cara, eu não sabia que o TP fazia efeito assim com outras guilds. Mas é, cara. O que ancestrais não entendem é que de todas essas batalhas, dessas guerras que aconteceu, eles só ganharam porque as outras guilds estavam ajudando. Olha só, cara! Sabia que nem eu sabia disso, velho? Sério, eu vim perceber agora, eu vim pensar agora. Você sabe que não é só usar o TP? Nossa, pra mim eu achei que era só usar o TP e você já derrubava a flag. Mas não, cara, não é só usar o TP e derrubar a flag, tá? Não é só. E não adianta também ficar tentando usufruir desses benefícios do servidor. Que benefício é esse? Desconecte nos que estão defendendo. Eu não tô falando isso só da parte dos Elves, eu tô falando isso da parte dos MCs também, tá? Não é só ficar usufruindo dessas coisas. Você tem que ter união, cara. União. Sabe o que é união? É você ser humilde ao ponto de falar o seguinte. Me desculpe, tal guild. Eu acho que hoje a gente tem que lutar pela facção. Me desculpe, tal guild, me desculpe. Vocês elfos. Vocês elfos. Eu duvido que vocês vão ouvir isso da Ancestrais. Eu duvido que vocês vão ouvir isso da Ancestrais. Se vocês ouvirem, se vocês ouvirem isso, um desculpa da Ancestrais vai ser direcionado pra um ou dois players ali. Pra que esses outros players que entenderam que isso é um pedido de desculpa vão espalhar ali pelo meio da região, tá? Diferente do que aconteceu no domingo no castelo. Aprende com os MC Ancestrais. Aprende com a Valhalla. Aprende com esses caras. Vocês têm poder porque vocês ficaram no poder por muito tempo enquanto os MCs ficavam brigando ali entre eles. Aprende com os MCs. Ah, mas ninguém consegue peitar Ancestrais no X1. Segura a Jin. Segura e espera, meu irmão. Segura e espera. Segura e espera, tá? Segura e espera. Porque o castelo da C5 a gente já tomou. Agora a única coisa que até o momento vocês estão ali ainda tentando lutar é nesse GVG. E se vocês perderem, Ancestrais? Enquanto vocês não respeitar as guilds que estão do lado de vocês, vocês vão ser uns moleques. De todas as guerras, de todas as guerras que vocês ganharam. Teve parte de todas as guilds. Teve parte de todas as guilds. Teve Marvel, teve Sparta, teve Atlantis. Teve todas as guilds ali que participaram, todos os players. Não foi vocês. A única coisa que vocês sabem fazer é usar a porcaria de um TP. Porque senão vocês não conseguem chegar. Sabe por que vocês não conseguem? Porque vocês não são unidos nem com a própria facção. Vocês são a tal ponto que se desse pra vocês usar outra... Se desse pra vocês fazer outra facção, se desse pra vocês fazer outra facção, vocês jogariam sozinho em outra facção. Sabe por quê? Porque vocês são tão orgulhosos a um ponto, tá ligado? De nem admitir que vocês fazem merda e os outros ficam com raiva de vocês. E sabe o que é o pior de tudo isso? Não, cara. Sério. Desculpa o tilt. Tiltei agora, velho. Sabe o que é o pior de tudo isso? É que tem uns caras que nem da guild é. Que são um fiel defensor deles. Que vai falar... Palhaçada da Marvel? Palhaçada dessa outra guild? Cara, a Marvel não tem culpa de nada. Toda ação tem uma consequência. Se você faz algo bom, você vai ter algo bom e de troca. Se você faz algo ruim... E não é só por causa de um boss, não, cara. E não foi só por causa de um boss que a Marvel ficou com raiva, não, cara. Ou, sei lá, Spartan, Atlantis, Poseidon. Enfim. Não foi só por causa de um boss. Foi por causa que todo mundo já tá de saco cheio. Já tá de saco cheio, cara. Já está de saco cheio. Todo mundo já está de saco cheio. Não é por causa de irresponsabilidade. Eu nem conheço o pessoal da Marvel. Eu nem conheço o pessoal da Marvel. Eu nem conheço. Sabe o que eu conheço? Eu conheço uma guild que pisa em praticamente todas as outras. Eu lembro, ancestrais, eu lembro do GVG. Eles não vão lembrar, não. Mas eu lembro do GVG do Snorlar. Eu lembro do GVG do Snorlar. Eu lembro, tá? O que vocês fizeram. Eu lembro do GVG do Snorlar, tá? Isso, isso é o que eu sempre falei, cara. Isso é o que eu sempre falei. Vocês estão cavando esse buraco e vão morrer afogados neles, tá? Vocês vão morrer afogados. Quem lembra do GVG? Quem lembra do GVG Snorlar do ano passado? Sabe do que eu tô falando, tá? É isso, galera. Desculpa dar essa tiltada aqui nesse vídeo. Mas, literalmente, não é que eu acho... Eu não acho bom isso, cara. Eu não acho bom isso. Vocês acham que eu fiquei feliz? Vocês viram eu comemorando ontem. Enfim, por mais que a gente conseguiu empatar ainda, tá? Por mais que a gente esteja se estabelecendo como uma aliança, tá? E tem muitas coisas a serem faladas ali nessa aliança. Tem muitas coisas. Tem muitas coisas ainda pra colocar os pontos no ZI e na nossa aliança, tá? Mas eu não comemorei porque eu não acho que esse é o momento certo de se comemorar. A gente teve uma batalha que, assim, só a Ancestrais, só a Ancestrais deu cinco estrelas. A gente teve uma batalha contra a empresa. A gente ainda tá batalhando contra a empresa, enquanto a Ancestrais tá lá aceitando o jogo do jeito que ele tá. Vocês, Ancestrais, vocês estão aceitando. Eu lembro. Eu printei e eu lembro, cara. Eu printei e eu lembro. Vocês pedindo pra todo mundo dar cinco estrelas lá na Play Store. Por quê? Porque isso é... É que vocês não querem que mexa nesse confortinho de mago full vamp, tá? De Seeker matando boys em tech solo. Vocês, vai mexer no conforto de vocês. Aguardem, cara. A empresa já falou. Aguarde o equilíbrio nas classes. A empresa já falou. Próximas atualizações virão o equilíbrio de classes. E vocês vão ver, cara. Vocês vão ver, cara. Aí eu quero ver. É esse ponto que eu quero ver. Quando equilibrar a coisa. Eu tenho fé que a empresa vai equilibrar. A gente venceu essa batalha. Não foi os MCs que deram uma estrela lá. Fomos nós. Todos. Elfos. Que lutaram por equilíbrio. MCs, principalmente, que lutaram por equilíbrio, tá? Não é com a skill do Loki que vai trazer equilíbrio. Não é com a skill do Necro que vai trazer equilíbrio. É com o balanceamento total de todas as classes. Precisa sentir a status. Precisa sentir a skill. Nerf a skill. Não só do lado dos elfos. Do lado dos MCs também. Tá? Do lado dos MCs também. Nossa, Carlos. Mas você não acha que os MCs já estão muito fracos? Não. Não estão fracos. Tem muita classe do MC que é bem forte. Que é muito controle. Tem muita classe que tem muito dano. Assim como do outro lado. A gente precisa de equilíbrio. A gente não precisa que passe o poder que os elfos tinham na mão para os MCs. Eu não quero logar amanhã ou depois no jogo e esmagar um low. Esmagar um low ou esmagar uma guild do lado dos MCs. Eu quero que a batalha seja justa. Nós estamos todos. Não é só MC não. Eu não vou colocar só MC no barquinho e sair brincando não. É elfo. É MC. É tudo. É tudo. Todos precisam de equilíbrio. Todos precisam de equilíbrio. Todos. Todos precisam de equilíbrio. É isso e ponto final. Quem não concorda que o jogo não precisa de equilíbrio é esses caras que tem medo que a empresa mexa no confortinho deles ali. É esses caras que gostam de ir pra dungeons míticas e simplesmente não se preocupar com um time com uma PT em jogar em amigos. Claro, você tem todo o seu direito de jogar sozinho. Só que dentro das regras do jogo. Dentro do que o jogo se propõe a ser. Se o jogo propõe a ser um jogo de grupo, vai ter que ser jogado em grupo. Gosto de você ou não. Ao contrário, vai jogar, sei lá, Hearthstone. Vai jogar Tibia. Vai jogar qualquer outro jogo aí que dê pra você ficar forte e fazer tudo sozinho. É isso, cara. É isso. Marvel, Spartan, todas as guilds que se proporem a quebrar com a tirania não só da Ancestrais, mas com qualquer outra guild que esteja ao ponto de ser tirânica no jogo, eu estou junto com vocês nessa luta, cara. A gente precisa de equilíbrio. Cada guild tem o direito de fazer o que quiser, só que sem pisar nos outros. Porque se pisar nos outros, se pisar nos outros, uma hora ou outra vai ser pisada. E, como eu falei, eu não fico feliz que a Marvel não foi pra guerra. Eu não fico feliz que a Atlantis não foi pra guerra. Ou, sei lá, que a Spartan não foi pra guerra. Eu não fico feliz por causa disso. Eu sempre fiquei falando aqui que o que eu gosto mesmo é de equilíbrio no jogo. Eu não fico feliz com isso. Mas eu fico feliz com o que? Com o que esses caras fizeram. É isso mesmo. É isso mesmo. Se não concordou com a guild, se não concordou, chega pra eles e conversa. Se os caras não quiserem, vai lá, se mata sozinho. Vai lá, se mata sozinho. Vocês não são foda? Vocês não são foda? Por que vocês não entraram lá com dois TP que usaram e nem praticamente nem arranharam a flag? O que vocês fizeram com o segundo TP? O que aconteceu no segundo TP? Por mais que vocês jogaram um guardião, o que aconteceu? Bom, galera, é isso. Desculpa se eu me exaltei aqui. Eu sei que tem muita gente bacana nos elfos. Tem muita gente bacana, principalmente nas Ancestrais. Só que, cara, sério. Bom, eu desisto. Eu não vou falar mais nada. Cansei já, galera. Cansei já. Bom, se vocês tiverem gostado do vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui. Se você não gostou, deixa o seu dislike, mas deixa o seu comentário com a sua opinião quanto ao assunto do vídeo. E outra, se inscreve no canal porque é muito bom a gente manter esse papo aqui, tá? Por mais que tenha horas que eu falo e uma coisa que te agrade e tem outras que eu falo e uma coisa que te machuca, tá? Por mais que isso aconteça, eu acho muito bacana você continuar aqui acompanhando a gente e, enfim, participando desse assunto muito bacana, beleza? Vou ficando até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.